Para trabalhar como freelancer, ainda mais como desenvolvedor, pode ser extremamente compensador financeiramente, mas também altamente estressante. E isso tudo depende de como você planeja a sua trajetória. Por exemplo, se você é muito bom tecnicamente, mas não sabe exatamente como vender as suas habilidades para um possível cliente, você vai acabar enfrentando dificuldades. Mas com o conhecimento certo, essa barreira pode ser vencida. E aí as coisas começam a andar bem rapidamente. Esse é o papo hoje aqui no Código Fonte TV. Vamos entender como um dev pode ser um freelancer de sucesso de uma perspectiva bem diferente do que existem muitos blogs por aí. Pode não parecer, mas se tornar um freelancer de sucesso requer planejamento. Não é só técnico, mas estratégico e financeiro. Apesar de nós trabalharmos como empresários desde 2001 na nossa software house, muito do planejamento para um freelancer é exatamente igual. Nós já contamos aqui no canal que batemos cabeça pra caramba lá no início da nossa empresa, principalmente nos primeiros anos, até nós conseguimos ali acertar o foco. Então algumas das nossas dicas, ou quem sabe até todas elas, podem servir para te dar uma luz nesse tipo de trabalho. Mas olha só, esse vídeo não é para te convencer a ser um freelancer. A ideia é mostrar alguns caminhos a seguir, uma vez que você já está determinado a seguir nessa forma de trabalhar. Isso vale também para devs que têm aquelas horinhas extras do seu trabalho formal e querem ter uma receita extra. Eu já vou pular uma etapa aqui, viu? Um dos diferenciais para quem faz trabalhos como freelancer é ter fornecedores de qualidade e que possam te atender em praticamente qualquer situação. É importante usar ferramentas e serviços de confiança. Por exemplo, nós gostamos de usar bastante o Google Drive e o Dropbox para compartilhar imagens, fotos e qualquer tipo de arquivo com os nossos clientes. E por isso nós assinamos esses serviços. Mas quando se trata de hospedagem de projetos, nós geralmente usamos os serviços da Hostinger. Isso porque você pode oferecer aos seus clientes e começar pagando bem pouquinho na hospedagem cloud e quando for necessário ir para algo mais robusto, como os VPS que eles têm. Na verdade, os VPS deles são os nossos favoritos. Nós temos vários projetinhos hospedados na Hostinger e sempre nos atendeu super bem. Aliás, tem vários vídeos aqui no canal mostrando como eles são extremamente flexíveis, pois você pode ter acesso ao root, armazenamento SSD e pode instalar e reinstalar à vontade. Então dá para usar como servidor de banco de dados, como servidor web de várias linguagens diferentes e ainda te dão a oportunidade de usar recursos como o WebSocket, que também nós já mostramos aqui no canal. Esse tipo de confiança é super importante, por isso a gente recomenda realmente você experimentar as soluções da Hostinger. Nós temos um cupom especial aqui do canal que te garante ainda mais desconto nos descontos que eles já costumam fornecer. Mais fácil e impossível. O cupom é o código-fonte e o link está logo aqui no início da descrição do vídeo. Então, além de ferramentas e serviços de confiança, nós podemos continuar falando sobre algo trivial e que muitos simplesmente ignoram. Traçar um plano e metas. E não precisa ser nada muito complicado como um plano de negócios e escrever aquelas 20 páginas com coisas que ficarão lá guardadas e que nunca mais vão ser consultadas. Infelizmente, nós brasileiros temos uma má fama de falta de planejamento. Deixamos a vida nos levar e isso tem consequências, principalmente em relação a ter o foco em nossos objetivos. Então, não adianta ter muitos planos que muitas vezes são só sonhos. É preciso ter poucas ou, às vezes, só uma meta de longo prazo e, a partir dela, traçar as outras de médio e curto prazo. Por exemplo, se sua meta de longo prazo como freelancer é alcançar um projeto em um grande cliente ou conseguir faturar, por exemplo, R$ 100 mil em um único projeto, é preciso ter isso alinhado com outras metas. Que podem ser, para atingir essa meta, é necessário ter ao menos uma lista com 20 clientes recorrentes e bem atendidos e, principalmente, satisfeitos. Mas olha só, se você estiver iniciando um projeto de R$ 100 mil, pode ser muito longe ainda da sua realidade. Mas veja que, conforme você vai ganhando mais experiência, você vai ficando cada vez mais seguro do que você é capaz de entregar. Por exemplo, no início da nossa empresa, lá em 2001, se a gente pegasse um projeto grande, equivalente a R$ 100 mil hoje, provavelmente a gente iria surtar e ficar com medo de falhar. O que, provavelmente, aconteceria mesmo. Pois é, na época, algumas oportunidades grandes até apareceram. Mas nós não sentimos ali que estávamos firmes o suficiente para poder pegar essas oportunidades. Foi preciso, antes, a gente determinar como seria o nosso padrão e a nossa forma de trabalhar para, então, a gente alçar voos mais altos. Isso porque nós sempre tivemos essa visão de longo prazo e a gente não queria se queimar com os primeiros clientes, né? Então, não ache que planejar e traçar metas é desperdício. Não é. O plano será o ponto inicial para te guiar no que você vai fazer no seu dia a dia. Faça como as empresas fazem no seu início. Crie uma visão e os seus principais valores. Eles é que vão te guiar. Assim, você já consegue traçar suas metas. Não precisa ser muitas, tá? Lembre-se de que, no papel, cabe qualquer ideia. Como uma continuação do plano, você deve entender qual é o seu público, ou seja, os clientes que você quer atingir. Mesmo que, de início, eles não estejam acessíveis, você pode tentar encontrar nichos afins em que, em algum momento, serão atrativos para esses clientes. Ficou confuso, né? Mas, calma, olha. Por exemplo, se você quer atuar desenvolvendo integrações com sistemas bancários, você pode muito bem criar algo como o André Rogério fez. Ele criou uma lib em Python chamada PyNubank para acessar o extrato bancário do Nubank. Ele se baseou em um outro repositório, mas que usava JavaScript. O André fez isso também para o Bradesco, para o Itaú e para outras empresas. Mas veja que isso, além de ser uma experiência super relevante para a área, dá visibilidade e usabilidade ao projeto. Pois é algo útil para devs em JavaScript, que também serão para devs em Python. Esse mesmo do Python, ele pode virar um script ou mesmo um CLI para sincronizar dados em uma planilha pessoal sua. Ou mesmo te fornecer insights de conta que um extrato simples não conseguiria. O mesmo se aplica para outros nichos. Por exemplo, se o seu objetivo é trabalhar com landing pages, além de toda a técnica de programação, você vai ter também que lidar com conhecimentos de marketing, conversão, performance no front-end, testes AB e muitas outras skills que alguém, por exemplo, que crie uma API, provavelmente não vai precisar num primeiro momento. Então, entendendo o seu público-alvo, isso vai te guiar o que estudar e encontrar o seu nicho na programação. É lá que estão os seus clientes. Na nossa empresa, por exemplo, nós nos especializamos em atender clientes na área da moda e têxtil. Criamos soluções para dezenas de clientes e isso nos deu uma posição de destaque. Mas nós começamos lá no início, com apenas um cliente. E como uma consequência desse planejamento, é preciso construir um portfólio consistente com sua proposta de valor. Ou seja, mesmo que você ainda não tenha um cliente, você pode criar soluções para algumas dores do nicho que você escolheu atuar. E isso já deve te dar o pontapé inicial para os seus objetivos. Pensa bem, olha só. Uma das grandes vantagens de trabalhar com o desenvolvimento de software é a possibilidade de criar coisas sem necessariamente ter um cliente por trás. Você pode simplesmente desenvolver algo útil para mostrar sua capacidade de entender problema e de solucionar a partir da tecnologia. E muitas vezes isso acontece naturalmente durante uma pesquisa do seu nicho. Você vai acabar encontrando oportunidades para criar coisas, mesmo que sejam apenas plugins, pequenas bibliotecas ou mesmo algum tipo de automação. Isso é super importante para te colocar no mapa. Assim, você não vai de mãos vazias no momento de fazer um pitch de vendas. Olha só, esse assunto de portfólio é muito complexo e bem extenso. Então, já deixa aqui nos comentários caso você queira saber mais sobre como construir um portfólio de desenvolvedor que te ajude a vender mais. Agora, já emendando, que a gente já falou antes sobre pitch de vendas, podemos incluir ele também nas suas estratégias. Um pitch não serve só para empresas ou startups ir atrás de investidores. Você pode fazer pitch de vários tipos diferentes. Nesse caso, a ideia é ser sucinto e direto ao ponto, mostrando os seus pontos fortes e diferenciais. O que não pode faltar em um pitch é uma ação no fim para que o cliente saiba por onde continuar o processo. Esse tipo de situação é muito comum e você precisa preparar o caminho para o cliente trilhar depois que efetivar a venda do serviço. Então, por exemplo, você pode, ao invés de enviar um contrato, enviar um documento de acompanhamento das etapas até o serviço estar pronto e entregue. Se for o caso, pode ser também uma ferramenta de acompanhamento, como o Trello, por exemplo, ou mesmo alguma outra. Treine bastante esse discurso e as ações. Aí sim você vai estar preparado. E sem contar que isso mostra um nível de profissionalismo que ajuda muito no primeiro contato. E não precisa nem dizer que, como freelancer, você pode não ter demanda de trabalho o tempo todo. Ou sim, vai ter momentos que você vai estar abarrotado de trabalho. Por isso, é importante fazer uma preparação financeira, tendo uma reserva de, pelo menos, alguns meses. Mas também controlar muito bem o seu fluxo de caixa. Nós, por exemplo, quando trabalhávamos com muitos clientes na área de moda, nós tínhamos um fluxo de caixa de entrada mais forte durante três períodos do ano. E nos outros, nós fazíamos trabalhos para outros nichos e investíamos em projetos próprios, incluindo até o próprio código fonte. Você pode adotar outras estratégias, como usar seu tempo para melhorar seu marketing pessoal, desenvolver outras habilidades, abrir portas para outros nichos, criar infoprodutos, colaborar com outros freelancers e por aí vai. Se o nicho que você escolheu tem esse tipo de sazonalidade, é preciso estar ciente disso desde o início. Não se limite a ter somente uma fonte de receita. Por isso que planejar e colocar tudo no papel é importante. Um livro que abriu muito a nossa mente para isso foi o Pai Rico, Pai Pobre. Ninguém disse que ser um freelancer de sucesso é fácil. Tipo, você trabalha para você mesmo e não tem nenhum tipo de aborrecimento. Isso, na verdade, não acontece. Pois você vai precisar tratar diretamente com o cliente. E terá que fazer o trabalho de levantamento de toda a demanda. Mas o importante nesse cenário para conseguir encontrar bons clientes é se tornar visível. E como é que se faz isso? Redes sociais. Essa é a melhor ferramenta para se vender. Em alguns casos, é até melhor do que o próprio portfólio. Pois nas redes você consegue publicar conteúdos próprios e as pessoas poderão interagir com ele. Tem muita gente boa que trabalha com design, com UX e usa muito bem o Instagram para vender os seus serviços. Estar presente nessas redes é obrigação. Ter como estratégia conteúdos que mostrem, sei lá, as suas habilidades e conhecimentos te coloca em outro patamar em relação a outros profissionais que não se preocupam com isso. Você não necessariamente precisa aparecer. Mas se você fizer, será melhor ainda. Olha só o exemplo do Rian Dutra, que é um designer que cria conteúdo fazendo críticas construtivas e super bem-humoradas de logos, embalagens e UX de sites. Ele ganhou muita visibilidade por conta da sua abordagem diferenciada. Escreveu livros best-sellers e presta serviços de análise por demanda. Olha só, tá vendo? Ele ganhou autoridade sem precisar necessariamente de nenhum cliente. A mesma lógica se aplica aqui pra gente. E pra finalizar o que nós já cansamos de falar por aqui, né? Sendo freelancer ou não, todo deve, deve participar de comunidades. Seja na tecnologia que você costuma utilizar, no nicho de negócios que você atua ou tem mais afinidades, ou mesmo em eventos onde é possível aprender com outros profissionais. Esse é o poder do networking e, por que não, até do QI, né? A quantidade de lições e insights que esses eventos trazem é impressionante. Nessas palestras, muitas vezes, só por você perceber que outro profissional já passou por alguma situação parecida com a sua ou com a necessidade que você está tendo naquele momento, é possível tomar decisões mais acertadas. Além do que, nesses eventos, a quantidade de gente e negócios que é possível fazer não está no gibi. Eu vou dar um exemplo. Nós participamos em 2023 do Universo Totos e lá nós conhecemos várias empresas de software, as parceiras deles. Além de conhecer muitos profissionais que atuam com tecnologia da Totos. Mesmo não sendo a intenção ali, nós fechamos bons contratos com a nossa empresa. E ainda tem muita coisa que vai rolar por aí. É claro que a gente poderia dizer aqui, ah, para ser um freelancer de sucesso, você precisa cumprir prazos, sempre dar feedback aos clientes, se mostrar disponível e, principalmente, ser de confiança. Mas isso acaba sendo um pouco clichê e é o que a gente vê bastante na internet a galera falando. E não tem problema nenhum. Isso também precisa ser dito. Por isso que a gente quis aqui tocar em pontos que a gente não costuma ver outras pessoas falando. Se você já é um freelancer, mesmo que de forma eventual, conte aqui nos comentários uma experiência sua que te marcou. Nós, por exemplo, já desenvolvemos um sistema de controle de licitações para uma cidade pequenininha lá do estado do Rio de Janeiro. E a reunião de treinamento precisou ser feita em um único dia para todo o departamento, viu? Se curtiu esse conteúdo, deixa o like e não esqueça de se inscrever aqui no Código Fonte TV para o YouTube te recomendar nossos vídeos, os próximos, né? E você pode dar uma olhadinha no que a gente já tem, né? São quase 800 vídeos, né? Muita coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.